Falei pessoal, estamos de volta hoje para trazer mais uma péssima notícia para o Vasco e para nós torcedores. Mais dívida aí para o clube que parece que a cada dia a gente acha que está tentando sair do atoleiro vem uma dívida passada assombrar o time, o clube. O Vasco aí perdeu uma ação judicial para o Santos devido à contratação do jogador André Balada, esse mesmo que joga lá no Grêmio hoje, na época o Vasco contratou ele em 2013 na gestão do seu Roberto Dinamite. O Vasco vai ter que pagar o Santos cerca de 680 mil reais devido ao empréstimo desse jogador que na época ficou acordado entre as partes que o Vasco pagaria integralmente o salário desse jogador enquanto ele estivesse em São Januário, coisa que não foi cumprida. O Santos alega que o Vasco não pagou todos os salários desde a época que o jogador chegou ao Vasco e desde quando ele saiu. Alega ainda que o Vasco deveria ter cumprido esse acordo, caso não cumprisse esse acordo ele deveria passar 50% dos direitos do jogador Matheus Índio para o clube paulista. O Vasco disse que o Vasco não conseguisse sacar com os salários do jogador o Santos que deveria pagar os salários para ele, coisa que o Santos negou e o juiz também, ainda não teve uma sentença, ainda cabe recurso do Vasco, mas eu acho que isso daí não terá como o Vasco vencer isso na justiça porque não conseguiu ter provas suficientes de que pagou o jogador, de que teria algum acordo com o Santos, que o Santos deveria pagar o salário. Bom, é mais uma dívida aí, recentemente já teve uma dívida aí do Fluminense cobrando o Vasco que não passou o dinheiro da final da Taça Rio para o Fluminense, aquela coisa errada toda, Taça Rio não, da Taça Guanabara aí, e aquela coisa toda que o Vasco já, nós vascaímos já até acostumamos, né? Infelizmente, cada dia que passa tem isso. É isso aí, pessoal, tamo junto, deixa aí nos comentários o que você acha desse problema aí do Vasco, mais um, né, para a coleção. E dessa vez eu não vou botar a culpa no Campello, porque ele não teve nada a ver e foi da diretoria passada, o Roberto Dinamite, e infelizmente o Vasco vai ter que pagar isso aí, né? Então, tamo junto, é nóis, por dias melhores.